Olha, muito obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui, e os que estão mandando mensagens mal criadas, mal educadas, eu já bloqueei aqui, porque realmente não estou mais com paciência. O ser humano está me tirando a paciência, eu juro por Deus. Porque a pessoa pode fazer um questionamento, pode responder de forma educada. Agora esses mal educados da internet, eu já estou por aqui com eles, realmente eu cheguei no meu limite, sabe, sinceramente. Ah, para o inferno.